Tânia Ribas de Oliveira apresentou a imprensa esta sexta-feira, dia 12, o seu novo programa à nossa tarde. O formato vai para o ar no dia 22 de abril e irá marcar a estreia da apresentadora da RTP a solo na tarde na estação. A nossa tarde irá concorrer com a tarde é sua, da TVI, apresentado por Fátima Lopes e Júlia, das Tardes da SIC, conduzido por Júlia Pinheiro. Uma concorrência que, aparentemente, se mantém saudável e lhe é a chamada guerra de audiências, pelo menos entre os colegas da antiga estação de Carnachide. Cristina Ferreira e Júlia Pinheiro usaram ambas as suas redes sociais para dedicar à colega e amiga mensagens de apoio e felicitações pelo seu novo projeto. Bem-vinda, querida Tânia. Muita sorte. Os nossos telespectadores gostam de diversidade. Beijos. Júlia escreveu a estrela das Tardes da SIC no Instagram de Tânia. Cristina usou a sua conta para felicitar a amiga. A Tânia apresentou-os o seu novo programa. É a minha amiga do coração e eu só lhe quero enviar amor. Boa sorte. Lê-se na sua publicação. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.